É que é isso assim, é que me lhes me agapas É que é isso assim, é que me figa me que nas Ela é contada, eu conto na sua bola Que não me abris, agora eu não me agapou É lá, eu conto, eu conto, eu conto E me diga se eu posso, eu não me agapou Quem é você, é que me lhes me agapas Quem é você, é que me figa me que nas É isso aí, meu irmão Prácina manáquia, coccioná xináquia Que não me agapas, eu conto, eu conto Eu conto, eu conto, eu conto Prácina manáquia, coccioná xináquia Que não me agapas, eu conto, eu conto Prácina manáquia, coccioná xináquia N'a fio de me dê-lhes E a outra hora é-lhes-se E a graça de fogo gira-lhes Música Música